E o nosso plano, que ontem a noite cê falou, quero saber se ainda tá rolando Aquele plano, que a gente fingia que tudo era só um Comprar uma gótica e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu, virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano, vai se organizando Que se não der certo, partiu segundo o plano A gente compra um banco, sai legalizando E se não der certo, a gente pode ir pra amanhã Mudar de nome, colocar no sangue, partir pra outro leão Então vamos no mil